Matheus, como escova os dentes? E como manda beijo? E como dá tchau? Tchau! E como peitei o cabelo? Assim? Assim? Tá muito barulho aqui, Matheus! Vai shhh! Fala alô, vovó! Alô! Alô! Dá uma piscadinha! Piscadinha! Uma piscadinha! Cadê a piscadinha? Manda beijo! Ai, que beijo babado! Manda beijo! Pai! Pai!